Olá pessoal, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui para o canal e hoje vai ter a Gabi na cozinha para me ajudar e eu vou fazer um almoço aqui. Nós vamos hoje fazer yakisoba no nosso almoço de domingo. Eu vou picar os dois pimentões e eu vou picar aqui a carne em tirinha, que é meio quilo de alcatra. Obrigado. Pessoal, já já eu mostro os ingredientes, o que vai. Nós vamos picar primeiro e depois eu mostro certinho. Agora, pessoal, eu vou colocar o macarrão próprio para yakisoba. E vou deixar aqui até o macarrão ficar al dente, tá? Não pode cozinhar muito. Então, pessoal, nessa primeira etapa aqui, tem meio quilo de carne, né, alcatra. Aqui é 250 ml de água, cenoura, é que tem mais ali que eu vou mostrar para vocês, cebola. Aqui são os pimentões. Como o pimentão era bem grande, eu peguei só metade. Agora, se for pequeno, pode ser um. E um pouquinho aqui de repolho. Pode também substituir por acelga. Aqui eu vou colocar uma colher de óleo. E vou colocar a cebola. Não precisa deixar a cebola dourar, tá? É só para dar uma fritadinha mesmo. Agora, eu vou colocar a carne para fritar junto com a cebola. Eu escolhi uma panela bem grande, gente, para poder mexer, né? Porque com panela pequena não dá. Então, pessoal, eu vim aqui, ó, só para falar, dar um recadinho para vocês. Para vocês irem lá conhecer o canal da Paula Franco. É um canal bem gostoso, gente. É um canal de... Que ela mora na roça, tem bastante coisinhas legais. E eu espero que vocês vão lá conhecer e se inscrever no canal dela. E coloca lá que veio por mim. Pessoal, eu vou colocar, tá? 150 ml de molho especial para yakisoba. E três colheres de shoyu. Porque o shoyu é muito forte, né? E vou mexer aqui. Vou deixar aqui cozinhar por três minutos. Abaixo o fogo. E aqui tem 50 ml de água e uma colher de sopa de maisena, tá? Amido de milho. E nós vamos colocar aqui. Nós vamos mexer. Vou colocar também 250 ml de água. E vou mexer. Até engrossar. Até engrossar. Agora eu vou colocar os pimentões. A cenoura, né? O repolho. Vou colocar também, gente, que é brócolis, cenoura, couve-flor, tá? Eu encontrei desse daqui congelado. Então eu vou colocar também. Aqui, pessoal, eu vou deixar cozinhar agora. Por oito minutos. Vou colocar aqui também, tá? Champion. Agora, pessoal, eu vou acrescentar o macarrão. Vou mexer aqui. Aqui, pessoal, o yakisoba. Fiz um molhinho à parte. Quem quiser colocar mais, né? Que é shoyu e molho especial de yakisoba. E um hachi, que eu acho que é assim que fala. Como que ela sabe comer de hachi? E...? Hahahaha 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 ó